A meta é colocar estandes de orientação em todas as praças da capital Uma estratégia de aproximação com a população que ainda desconhece os perigos do calazar Dona Goretti leu o panfleto, olhou no microscópio e ficou surpresa com a própria falta de informação Tô sabendo agora, né? E agora, como é que faz? Ah, preveni, né? A pessoa infectada pelo mosquito do calazar apresenta febre alta por mais de três dias Tosse seca, emagrecimento e palidez A imunidade cai, com facilidade esses pacientes fazem infecção secundária E às vezes morrem pela própria doença, sangrando, porque caem as plaquetas a níveis bastante baixos E o indivíduo começa a fazer hemorragias E essas hemorragias, às vezes, você não consegue tirar esse indivíduo dessas hemorragias Nos primeiros seis meses de 2009, foram registrados 32 casos da doença com oito óbitos Isso mesmo, neste momento, o calazar mata oito vezes mais do que a dengue E a tão falada gripe suína O calazar está matando mais do que a dengue É fácil de ser controlado se a população ajudar como ajudou no combate à dengue Mas é um problema de saneamento básico Então, se cada morador tiver o cuidado de deixar o seu terreno limpo, a sua casa limpa Todos fizerem isso, assim a gente vai conseguir acabar com o calazar Ou então, pelo menos, diminuir os casos de óbito de calazar Outro problema são as casas fechadas durante o dia O que impede a entrada de agentes de saúde que não podem verificar se um cachorro, principal vetor da enfermidade, está ou não infectado pelo mosquito Então, vamos ver o que é o pacífico Mas se eu não explorarei, como nós vamos verificar o portão de olheiro Então, quero enganitar o appglaim